Vem barulho de bomba e canhões, era a guerra de todas as nações Vi um filho matando o pai, outro filho matando os irmãos Genitoras choravam porque vi aos filhos desaparecer Como diz o apóstolo João, que tudo isso ia acontecer O final chegou, Cristo já voltou, aleluia, já sei, livre estou Já estou na luz, já estou na luz, estou salvo por Cristo Jesus Lá no céu eu escuto uma voz, parecendo rugir de leão Foi assim que o profeta escreveu o início da tribulação Vi as bestas surgindo do mar e tragando todos os pecadores Que ouviram a palavra de Deus, que seguiram os falsos pastores O final chegou, Cristo já voltou, aleluia, já sei, livre estou Já estou na luz, já estou na luz, estou salvo por Cristo Jesus O final chegou, Cristo já voltou, aleluia, já sei, livre estou Já estou na luz, já estou na luz, estou salvo por Cristo Jesus O final chegou, Cristo já voltou, aleluia, já sei, livre estou Já estou na luz, já estou na luz, estou salvo por Cristo Jesus O final chegou, Cristo já voltou, aleluia, já sei, livre estou